Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Micah e voltamos indo detonado aí, vamos... Realmente vamos dizer detonado, vídeo hashtag 37 já, caraca, muito vídeo né, velho Entendeu? Vamos junto aí galera, vamos roubar essa viatura aqui Que eu gosto de andar de viatura galera, vocês sabem disso, entendeu? Eu acabei encostando no policial que tava ali, fiquei aqui tomando conta da viatura, mas ele saiu, entendeu? E vou levar a viatura filho, enquanto eles vão fazer outra missãozinha de leve aí, pra dar continuidade a nossa... Nossa maratona aí, até zerar esse clássico dos clássicos Mano, eu tava outro dia perguntando assim, qual é o jogo que tá faltando no meu canal? Porque, pô, eu sempre falo pra galera, pô, adoro GTA IV, pô, a física do jogo É um jogo que, na moral, você se apaixona em jogar ele, que... A galera tem assim, ah, pô, o modo online funciona, galera, o modo online funciona, entendeu? Inclusive no PS3 e no Xbox 360 funciona E você vai poder agora jogar a retrocompatibilidade com o Xbox One, que eu acho muito bacana agora, né? Entendeu? Então vamos junto aí esse clássico que tava faltando no meu canal, velho, sinceramente Tava precisando desse jogo aqui, eu quero esse jogo completo na minha biblioteca de vídeos aí Vocês merecem, eu mereço e vocês merecem, então vamos largando um joinha agora no início do vídeo, vamo lá Chegamos aí, fazer a missãozinha É aqui E aí E aí, cara E aí, galera Eco, você quer ir pra jantar? Ah Com o má? O que é que está errado você? Ok. Quem é ela? É isso que diz, é um charme. 살pe-se Não, cara Lado, Rafa Os caras acham que é meio maluco, velho, sinceramente. Nossa, vou dar uma cabeçada na parelha ali, mano. Esse cara não está escondendo, mas ele é um carro sério... Ele é um carro sério. Ah, então você pensa de mim? Não, mas o cara me conhece, e eu não acho que ninguém diria que é esse. Então, eu estou apenas fazendo o seu perfil. Ok, deixa eu ver. Eu sou um cara vulnerável, que precisa ser levado com grandes, fortes armadas? Você tem que me enxergar. Eu sabia que ele deveria ter feito um dê-o, não um dê-o, Brucie. Calma! Agora, escuta, Nicky. Eu preciso quebrar o maluco aí, velho. Eu vou pagar muito por isso. Ok. Andromen. Cousin. Você é um dê-o. Caraca. A missão é marcar um encontro com o maluco, velho. Como assim? Ih. Esse maluco ele já perde para mim já. Vocês notaram isso já, né? Tem essa marra toda aí de foderástico aí, mas... Fraquíssimo. Vamos ver o Cyber Café aí. Ô Lan House. A gente chama de Lan House, né, cara? Mais próxima é essa aqui. A mina lembra de mim aqui? Nico, você está de volta. Eu estava pensando. Você nem sabe meu nome. Eu sou Alejandra. Isso é bom saber, Alejandra. E aí sabia que ela não ia esquecer de mim, mano. Deixa eu ver aqui. Eu vou quebrar o maluco. Tem que ser num lugarzinho que ninguém veja eu contactando ele, né? Vai ser aqui mesmo. Vamos lá procurar esse cara aí. Como é que é esse programa aqui, né? Love Meet. Foi isso mesmo? Aí, contacta. Male. Flash. Então o nome do cara. Filha da mãe. Isso aqui sou eu, velho. O cara botou aqui meu eu aqui, mano. O cara é Flash Tom. Flash Tom. Será que é esse cara aqui, velho? É esse cara que ele falou. Flash Tom. Vamos lá. Vamos ler mais sobre ele. Sexualidade. Gay. Não tem nem como não falar que é, né? O Bic. Broker. Trabalho. Chapeiro. Chapeiro. Não sei o que significa. Chapeiro deve ser cabeleireiro, sabia? Sexualidade. Gay. Complexion. Complexion. Não sei o que significa. Me gusta. Ah. Vamos lá. Vamos contactar esse altar aí. Agora a gente vai ter que esperar aí o contato dele. Come back soon, ok? Vamos lá. Vamos lá. Você deve ter que esperar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá atrapalhando? Nossa, mano. Foi muito fácil. Nossa, quem... Nossa, mano. Olha o vacilo que eu dei por isso atrás de mim, mano. Duas estrelas. Duas estrelas, velho. Mano, eu entrei no lugar errado, brother. Droga, velho. Olha aí, mano. Primeira vez que eu vejo essa motinha aqui. É até diferente que a polícia tem jeito. Não tem jeito, velho. Vou fugir pra onde? Vou voltar. Voltar tá ali na casa ali, velho. Porra, tem que sair da cola da polícia. Tem que sair da minha cola, velho. Tô colado aí atrás de mim, mano. Já era, já era. Já era. Olha lá, a polícia voltou, tá? Vou voltar agora lá pra cidade, ele devolver o carro e ver se o e-mail voltou. Se apareceu o e-mail agora, né? Acho que agora já deve ter... Porra, já tá mal tempão já, brother. Ui, caramba. Nossa, perdi o controle. Mal tempão já, agora. Deve ter... Enquanto isso, eu vou fazer essa graninha com esse carro aqui, né? A gente comprou munição, precisa repor dinheiro também, né? Não é só gastar, né, galera? Se a gente ficar gastando dinheiro, a gente não vai conseguir comprar as armas. Tem arma aí que é cara pra caramba. A gente volta esse carro aqui agora. A gente volta esse carro aqui agora. A realidade do jogo, ó. Se eu ia no GTA V, o carro subia. Mas isso é a realidade, velho. E, polícia, dá um tempinho, mano. Acabei de fugir de vocês agora. Pra ficar me enchendo o saco. E, polícia, dá um tempinho. Vamos lá. Vou acertar aqui rapidão. Ah, é menos quanto? Não apareceu nem menos alguma coisa ali. Eu sei que foi menos. Ela tá novo agora. Quanto que a gente vai receber nele? Calma aí. É bom que faz de teste. Faz um teste também. Se, de repente, Dá mais dinheiro fazendo isso. Ah, Mike. Bota a macete com o dinheiro. Não, não quero botar macete não, turma. Eu quero zerar o jogo. Liberando os troféus bonitinhos, entendeu? Assim, ó. Não, eu zerei na raça mesmo. Sem macete nenhum. Depois que eu zerar, Eu posso brincar de macete, entendeu? Vamos ver quanto é que vai dar. Pô, tá novinho, né, velho? Eu não sei se tá dando nem nada. Mais mil, ó. Pô, será possível? Agora o meio já deve ter chegado, né, mano? Vou catar um carrinho aqui de rapidinho, né? Vai esse mesmo, velho. Eu vou levar isso. Sai. Você não pode fazer isso comigo. Preciso desse. Mano, só vou checar meu e-mail só. Caraca, eu acho que a polícia ia me pegar. Mais um pouquinho. Mais um tempinho a polícia ia me pegar, velho. Caraca, pesado, velho. Mano, carro forte, mano. A loja do meu primo aí, toda arrebentada. Nossa, carro lento, brato. Eu acho que vou virar a esquerda. Você chegou. Ih, eu escutei o cara falar pipi, ele imitou o carro. Apareceu já o maluco, velho. Não, velho. Não, velho. Eu não adoro de novo. Contactar aí o cara de novo, velho. Olha, já foi o contactado já. Galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado aí. De repente, no próximo capítulo, a gente consegue falar com esse cara aí, né? Tamo junto. Valeu. Deixe seu like aí. E avalie o vídeo sempre comentando, beleza? Fui. Tchau, tchau. Vamos lá.